Letra de música e poesia, uma luz. Hoje o sol despertou, mas um dia acaba de chegar. Eu ainda estou aqui, eu vim aqui pra passear. Por tudo isso, lá vou eu agradecer, pois tudo que sou, tudo que administro foi o amor que me escolheu. Por isto canto a felicidade, pois a gratidão é a minha única verdade. A cada dia uma oportunidade, tem sempre uma luz, basta acreditar. Só o amor pode tudo transformar. Vamos juntos viver o amor. Eu sou apenas um viajante do tempo, nunca fui um professor. Letra de música e poesia, autor Ani Silva.